Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Rádio Expeditivo, aqui só conteúdo relevante para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Bora para o que interessa, hoje a gente vai falar aqui de uma oportunidade nas ações da Vale e eu quero mostrar para vocês o racional de uma entrada parcial, já ouviu falar? Entrada parcial na operação. Mas antes, deixa aquele joinha para a gente, não custa nada, beleza? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sino de notificação porque nós temos aqui conteúdo semanalmente, você será notificado pela própria plataforma se ativar o sino de notificação. Bora lá então, pessoal, o papel é a Vale. Dá só uma olhada aqui no gráfico semanal da Vale, o código é Vale3. Olha só então, a gente tem aqui fundos nessa região e eu consegui, caiu aqui, formou fundo e agora está de novo aqui, veja que eu consegui traçar uma reta ligando esses fundos. Então olha só onde que o papel está exatamente essa semana, exatamente por esses dias, nessa mesma região. Ou seja, no passado senti o suporte e aqui começou a subir, senti o suporte e aqui começou a subir, por que não agora também pode sentir suporte aqui e subir a partir dessa região. Então esse aqui é um motivo para eu estar de olho. Pessoal, parando o vídeo aqui só um pouquinho, só para fazer um alerta. Não é nenhuma recomendação de compra, é só para que vocês observem esse papel e vejam através dos conceitos reiches preditivos, como ele deve se comportar nos próximos pregões. Beleza? Bora lá, volto para o vídeo. Também, pessoal, nós temos uma queda acentuada, né? Olha só, caiu bastante, são várias semanas, esse aqui é o gráfico semanal. Olha quantas semanas de queda, está na hora de fazer um repique, está na hora de subir. Nem que seja para depois cair de novo, mas está na hora de dar uma respirada, o papel subir um pouquinho. E se fizer isso, deve jogar o papel lá para a casa dos 80 e alguma coisa. 83, 84, 85 reais. Já seria de bom tamanho, já que o papel está na casa dos 70. Imagina só, você arrancar ali 10 reais do mercado, 15 reais do mercado numa operação dessa. Já no gráfico diário, o papel começou a cair aqui e olha só o ângulo dessa queda. Está vendo aqui? De repente uma queda mais acentuada, muito mais rápida essa queda. Isso aqui é um padrão comum de absorção, quando o mercado está prestes a reverter. Então está caindo ali uma escadinha, está caindo de leve, está caindo, mas não está caindo de uma forma contundente. Veja que aqui você tem uma aceleração, muda o ângulo, começa a cair com força. Então também é motivo para acreditarmos que o papel está próximo de um fundo. Aqui também agora, até deixei aqui dentro de um retângulo, nós temos um range. Então veja que o papel encontrou um certo equilíbrio. Ou seja, está parado ali. Pode ser um momento de acumulação, onde os players estão ali comprando, 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 comprando e o papel está ganhando força, está ganhando força para depois vir e fazer um movimento de alta. Então isso aqui não é de hoje, já estou namorando esse papel há um bom tempo. Inclusive também comentei e publiquei um vídeo lá no meu feed. E eu até lhe peço para que nos siga, porque diariamente temos trazido conteúdo de extrema qualidade para aqueles que nos seguem. Está aqui o meu arroba, Osney Underline Cola. Beleza? Segue a gente lá. Tanto eu como o Sato também, Sato Trader. Porque diariamente a gente tem passado muito conhecimento de todos vocês. E a Vale eu fiz um vídeo essa semana falando dela. E aí é o seguinte, eu tenho aqui regiões importantes para eu avaliar a minha entrada. Enfim, eu já tenho traçado aqui o meu stop, onde é que eu saio se começar a cair. Então aqui abaixo dos 65,50. Se eu tiver comprado em Vale acreditando nesse movimento, eu tenho que pular fora. Por quê? Porque não foi suficiente, o papel vai voltar a cair. Então o meu limite de ficar com esse papel encarteirado é aqui na faixa dos 65,50. Irá perder aquela reta que eu desenhei para vocês aqui também, aquela estrutura de alta. E o sinal de que esse papel quer começar a subir é rompendo esse range. É rompendo esse range. Começar a subir aqui e começar a trabalhar em cima da faixa dos 71,50. Então eu tenho dois valores importantes aqui. Um sinal de que deve começar a subir mesmo. 71,50. E 65,50. Pular fora. Porque aí não tem mais sentido eu ficar na operação. Então se eu esperar romper o 71,50 para comprar, se eu esperar romper, eu esperar esse sinal, que é acima desse range, acima desse retângulo, e estopar 65,50. Veja só, eu tenho um stop aqui de 6 reais. 6 reais por papel. Eu vou arriscar 6 reais. Compro lá 71,50 depois que romper o range. E se depois começar a cair abaixo desses 65,50 eu tenho que pular fora, eu vou perder 6 reais. Se eu comprar mil papéis, utilizando esses valores aqui, são 6 reais por papel, é 6 mil que eu arrisco. A gente pode ter feito aqui já, é claro, de repente você está vendo essa oportunidade pela primeira vez, e aí o papel já está em outro patamar de preço. Mas aqui a gente já tinha essa visão. Então a gente já pôde comprar parcialmente. Lá na casa dos 67, na casa dos 66, e aí eu diminuo o meu risco. Mesmo ainda sem sinal de que o papel vai fazer esse movimento. Eu já tenho essas condições. O ângulo da queda aqui aumentou, essa reta aqui embaixo passando, eu já tenho essas condições. Mas o sinal mesmo de que o papel vai decolar, está no preço, rompendo esse range. Ou seja, superando o 71,50. Então já faço uma entrada parcial. Ah, vou comprar 500 papéis. Ah, vou comprar mil papéis. Então vou lá e compro 300, vou lá e compro 500. E deixo o resto da posição que eu vou montar para comprar somente, realmente, quando romper os 71,50. E aí eu diminuo meu risco. Se eu comprar metade dos papéis que eu vou comprar lá na casa dos 67,50, eu corro 2 reais de risco nessa quantidade de papéis, nesse lote que eu compro. E depois deixo para comprar o resto arriscando 6 reais. Veja que eu consigo fazer um preço médio e o meu risco diminui. Eis aí o verdadeiro preço médio, comprando em diversos patamares de preço, fazendo um preço médio. Vai começar a subir, vai romper os 71,50, eu vou lá e termino de montar a minha posição. Esse é o preço médio que nós pregamos aqui, que nós ensinamos dentro do treinamento registrativo. Quando as coisas estão dando certo. Por que eu falo isso? Porque muita gente compra, cai, compra mais, cai, compra mais para fazer preço médio. Porque depois o papel subindo só um pouquinho, a pessoa já tem lucro. Mas esse é o que nós chamamos de preço médio. Porque você está comprando um papel que está dando errado. Está aumentando sua posição, as suas apostas em algo que não está dando certo. Aqui é o contrário. Eu já tinha toda a condição de papel, sentir suporte nessa região e começar a subir. Já vou lá, compro parte da posição e espero o sinal para terminar de montar minha posição, mesmo pagando mais caro. Mas daí já é algo que está dando certo. Já está indo em direção a que eu acredito que vai acontecer. Beleza? Fica aqui a dica para vocês. Vale 5. Acompanhe esse papel. Veja os movimentos, os próximos movimentos, as cenas dos próximos capítulos em cima desse ativo. Vale 3. Beleza? Bora lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de indicação, deixa aquela curtida. E olha só, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Uma, uma. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Tchau.